Abre live, vamo ver essa porra Só tosse aqui não O que? Na sala hein? Coloquei pela placa de vídeo, vamo ver se olha A placa de vídeo não é boa Logou ou se não? Tô entrando Poropapaparo Chamei Só o ar que jogou e neve a boa Tô cansado, acho que eu tô colocando saber também, já tá bom Manual de ladrão Manual de ladrão Hoje eu acordei com o pé direito, vou fazer bem feito, mímico e comodos criticante Aro 22, Poupô gigante E você se amarrar nos malotes O couro tá comendo e ninguém tá vendo, isso que é foda Isso que é foda É 720, mano, não tem como aumentar não, será? 720 que louco Vai, transmissão 3 2 3 4 5 6 7 Passou um cara esquerdo aqui comigo, velho X1 aí, vai lá É pra longe, ó Tá atrás, tá demora, velho Ô, Pela Vamos, tira, filha Ah, não Ai, filho da puta Salve, salve logo Tá aqui encostado na casa Deixar pra marcar ele Deixar pra marcar ele Hummm, churro Tem que fazer Não, não, não Tranquilo Tá ótimo Obrigado Macei, macei, macei Ô, eu sei não Tem que fazer Ai, cara Que que eu fiz Eu sou muito bom, mano Meu favor Cês tá Se eu se acostumei Merda É, eu tô sem rirra Só que eu tenho que ir Cês tá me ouvindo? Sim Não, só que o puto eu falo Cliquei no botão do Windows fecho, meu juro Não Mano, eu dei muito peito pra ficar nesse cara aí, ele deve tá com isso Nunca diz Têm em tuvo ou não Não ouvi O rap Oi Ai Ai Tomei pra lá de baixo meu deus tem dois caras me pelando sério eu e mais o último tá no meu corpo dele é isso mesmo o de que eu deitei tá bom em nenhum por aqui tem eu acordei sem ascensio parece que ainda é é mesmo é 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 i é o ele não que año é aí a de Hoje o jogo virou! O cara faz o bug sem nome, o pixel. Tô indo lá finalizar. Desgrava! Vem, vem logo! Gasta o gelo, gasta o gelo! Boa! Vou te dar o gelo. Calma você não, calma você não! Calma você não! Eu vou te dar o gelo! Calma você não! Calma você não! Calma você não! Quer gelo esse nome? Não, não vai em calma de bela não! Eu vou te dar o gelo! Eu falei que o cara tava nas costas! Eu ainda falei que ele tava nas costas! Tá trancado! Aí eu fui no gelo! Na hora que eu olhei ele não tava! Isso só acontece na live do Rafa Grau! Isso só acontece na live do Rafa Grau! Eu tô lá na base, lindo! Tem um peito! 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 Você é uma pessoa esforçada que eu sei! Eu não entendo! Eu não entendo! Sem nome Natan e Fael! Por que é? Tem um peito de gelo de jeito nenhum! Já nós tentamos matar primeiro o viadão! Esse é da uma de... Esse é da Highlight também! Pouco sem nome! Ó, próximo a missão! Vocês vão fazer a minha marca, né? Só parar na casa da Helio 6? Que eu vou deitar um aqui! Um mangoloide! Vou rouber ela pra trás! Agora não é mais! Agora é o contário! É dois! Deito e um! Não tiro! Não escapa! Não escapa no mercado, fiel! É três aqui, velho! Desgrama! Tem um peito! Tem um peito! Cês deitou um aí? Cês deitou um aí? Cês deitou um aí? Cê se mata pro gás e eu levo os patos! Não, então tá bom então! Ai, viado! Bora ganhar logo! Vai dar merda! Bora aí! O Magrão tem um aí! Cês dois tá tendo uma briga que eu nunca vi, velho! Nossa, Bela! Jogou muito! Gosta do Magrão! O que é isso, Magrão? Gosta do Magrão! Gosta do Magrão! Ah, galera! Eu vou começar a trollar então! Eu vou jogar trollando! Ele não tá trollando, hein! Nossa, o Magrão fica bravo com as risadas dessas! Ele é muito bravo! Ele é muito bravo! Ele é muito bravo! Tá trollando! Quem? Nós dois caiu! Eu deitei caído e deitado! Eu deitei também! Olha, olha na live! Mentira! Mentira que não tava um caído! Tinha um caído sem nome! Nem deitou o cara! Ele falou que tava muito minhado! Não, mesmo! Mas quando eu caí eu deitei! Então eu também! Vem! Eu não liei muito! Mas tu já vai gastar um filho! É doido! É os dois que trocou comigo aquela hora! Vem alguém direita quando você estava aqui? Tinha um dentro... Só um dentro da casa! Tem, tem! Porra, ele me matou! Quer que vai pra aí, rap? Não, não, não! Relaxa! Pode jogar com os moleques! Fica perdi x1 filha da puta! Caraca! Tira emite! Tem um tiro! Tem um tiro! Tem um tiro! Cabe o gelo! Cabe o gelo dela! Muito miado Ceno! Muito miado! Muito miado Ceno! É dois ainda, viado! É sério! Tá rilando o kit! Tá rilando o kit! Um aí, ó! Esse aí, ó! Ele rilou um! Vai rilar o cara magrão! Vai rilar o cara magrão! Vai rilar o cara magrão! Não rilou! Não rilou! Mentira! Sou melhor! Hum.. nem finalizei aqui! Ai! Cês querem conversar meu time? Eu preciso conversar. Ah, não tinha nada, piada, eu tinha um caço aqui pra vocês. Bora ganhar logo, bora, bora. Eu vou 5K2, gente. Tem uma cara, tem uma cara, tem uma cara. Olha aí embaixo então, volta pra salvar. Você logo em casa, tem uma cara. Vai, magrão. Deitou, magrão? Deitou outra aonde? Vai salvar. Quebra esses gelos por volta. Quebra, quebra. Nossa, tô sem munição. O cara pulou pra baixo. Pulou, pulou, pulou. Tem um subindo aqui ó, o Itapol. Tem um subindo aqui ó, o Itapol. Tem um subindo. Agora tá atrás do gelo vermelho aqui ó, atrás do gelo vermelho. Tá encostado no muro, magrão. Se você entrar no gás, você mata. Boa. Quebra. Caralho. Caralho. Deitei ninguém. Fica porra nenhuma. Você vai fazer a mesma caldo antes? Vai. Bora, bora, bora. Vai, morro. Vai, não. Não, foi o que eu fiz. Eu levei os dois baits. Foi o que ele fez. Só que tinha um com o Rafa, aí ele deitou o Rafa. Eu deitei ele. E eu morri do cara que tava trocando concerto atrás. E o Rafa, corre o outro aí? Eu que eu tava mexendo no WhatsApp. Tem um... Tem um... Tem um... O cara do... O cara do... O cara do... O cara do... Recuou. Recuou mesmo? Tá não, recuou não. Magrão. Se nós tacar um gelo aqui e já pular... Tacar um gelo nas costas dele. Vai ter cara lá atrás pra não colocar ele. Pulou ele. Pulou não. Ó o cara aqui, Magrão. Na direita, ó. Tá aí. O mais que eu não sei. Moço, eu coloquei uma na cara. Tem dois mil. Tem dois mil. Tem dois mil no corpo. No meu corpo tem dois. Mano. Por que esse cara mais tá... E ó. Pô. Tá muito fácil. Tem três. Joga pra afastar. Tem três aqui, velho. Tomar no cu, mano. É os três aqui, ó. Pulou o fenômeno. Eu tô salvando. Ah não, mano. Que cara, joga pra salvar, mano? Os cara. Hum, pau. Parei de atirar, meu Deus. E aí Bora viado, bora ganhar logo Tô sem grana pra comprar a doze, compra alguém aí, mano Bora ganhar, bora ganhar esse round, mano Vem dois meios sempre, mano Oh, Ciremona Deitei aí, deitei aí Vai lá, bora jogar, passar vó sem nome, joga passar vó sem nome Vai direita, vai direita, vai direita Boa, só vó sem nome Tô, vou lá, vou lá olhar, mano Eu vou ficar aqui muito idiota Também, hein, Rafa Não Pode ficar lá, pode ficar lá, Bela Com eles Ganhamos, viado Só, calmo Aqui não passa mais, mano Aqui não passa mais, mano Aqui não passa mais, ó 3x3 3x3, Bela, da pra jogar passar vó lá Vai neles, vai neles mato Vai neles, vai neles, vai neles, vai neles meios Tá miado, vai neles, tá miado mesmo Ah, tu caiu, só tu caiu Tá miado e tal um 2 de nada Terminou Terminou eu caio o cara pulando eu peguei eu peguei ai agora é feito a feira e não vai se parar não ai meu deus Meu Deus do céu Tem 2 milhão de caras Becei um Vai tomar no cu Vem cá, mata-se aí, magrão Mata-se aí, magrão Mata-se aí, que estouro Boa, magrão Vem cá, salva-a Vem cá, salva-a Vamo finalizar essas duas Ah Vai salvar minhas duas kills Vai salvar minhas duas kills Vem cá, vai Vem cá Mais um Vem cá 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 Mas que eu estouro Olha o cara aqui! Eu também queria saber! Ohpua! Aleluia! Eu vim! Eu vim! Quebrei, parça! Eu tenho um cabelado! Faça seu MPI, Bela! Seu Pix! Nossa, mas tem esse tamanho tão rio e virado! Correndo só o celular! Os caras vêm querer lanche! Vamos ver aqui a brilha! Pix ou, Bela? Aham! Meu gol foi preto rebaixado e eu aumentei! Olha os VT! Que bom! 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 Se preparo para o bot, ela pisca e provoca chamando atenção. Ela posa, cara que sacrifica de tempo em as pontas. Se empolga, se apressa na calça e ela mora. Se prepara para o bot, ela pisca e provoca chamando atenção. Olha a mãe, velho, mas a sua direita. E aí E aí E aí